O trabalho de desenvolvimento da Transit para o nosso mercado foi focado principalmente no motor, na dirigibilidade, no isolamento acústico, na suspensão, nos sistemas de assistência ao motorista e na nova central multimídia, assegurando que tivéssemos o produto ideal para o nosso perfil de consumidor. Mesmo sendo um produto já reconhecidamente testado em outros países, nós sabemos que nossas estradas, clima, combustível, trânsito e o modo de dirigir do nosso consumidor têm algumas características únicas. No total, foram mais de 20 mil horas de trabalho de engenharia e o equivalente a 1 milhão de quilômetros rodados em condições reais nos testes de desenvolvimento, validação e durabilidade, seguindo os padrões globais da Ford. A Transit está equipada com o novo motor Panther da Ford, além de alto desempenho e refinamentos especiais para veículos comerciais. Além de ser o mais potente da categoria, também é o primeiro certificado para o Proconv 7, com tecnologia Euro 6. Só na calibração do motor foram gastas mais de 2.400 horas em dinamômetro e rodagem, com diferentes parâmetros de temperatura, altitude, pressão e modos de direção. Os principais ajustes foram no injetor de combustível e no escapamento para trabalhar com o nosso diesel, o S10 com biodiesel, e diferentes regimes de temperatura. Fizemos também a desmontagem e análise completa dos componentes internos. O nosso time de engenharia validou todo o sistema de assistência ao motorista da Transit. Exclusividade da categoria. São três modos de direção. Piloto automático adaptativo, sistema de permanência e faixa e auto start-stop, que ajuda na economia de combustível no trânsito. No pacote acústico, foram mais de mil horas de testes e geração de dados, usando o nosso laboratório e equipamentos avançados como o Red Acústico. Esse trabalho envolveu principalmente o isolamento do motor e ajustes para a redução do ruído de rolagem. Como resultado, a Transit tem o melhor conforto acústico interno da categoria e é 20% mais silenciosa que a principal concorrente. Para a validação da carroceria, portas, suspensão e integridade do conjunto, foram mais de 4 mil horas, rodando 24 horas por dia no campo de provas de Catuí. Numa rota de esforço com o veículo carregado, arrancadas e freadas em pistas severas de asfalto, terra e pedra. O programa inclui avaliações normais de uso, passando pelo litoral de São Paulo no nível do mar, até a altitude do Campo de Jordão. Ela serve para validação em cidade e estrada com veículo carregado, trânsito, ande-para e teste de partida a frio em zero grau, simulando o que o consumidor vai encontrar no dia a dia. A suspensão tem um ajuste de molas para otimizar o conforto e absorver melhor as imperfeições da pista, feito especialmente para as condições das ruas e estradas brasileiras. Os pneus da Goodyear, que equipam todas as versões, foram desenvolvidos para atender às exigências de aderência, baixo ruído de rolagem e otimização do conforto. O nosso time trabalhou ainda mais de 5 mil horas no desenvolvimento e validação da central multimídia, Sinkmove. Sem esquecer os demais testes de praxe, como câmara de partida a frio, aceleração, frenagem e vedação. Nós também montamos um processo completo para a certificação dos transformadores e adaptadores, que serão nossos parceiros para modificar a trânsito do jeito que o cliente desejar, com garantia de qualidade, aproveitando toda a flexibilidade da linha. O objetivo de todo esse trabalho é oferecer não só o melhor produto, mas uma solução completa para apoiar o cliente em todos os momentos e garantir o melhor retorno para o seu negócio.